O Ministério da Saúde anunciou hoje um novo tratamento para as pessoas que vivem com o HIV no Brasil. Sobre o assunto vamos voltar a falar agora ao vivo com a repórter Tamiris Clare. Tamiris, explica pra gente como deve agir o medicamento e quando ele deve começar a ser distribuído aos pacientes do SUS. Olha Amanda, boa notícia é que o remédio já deve ser distribuído na rede pública de saúde a partir do ano que vem. O remédio é o Dolutegravir e segundo os especialistas é o melhor tratamento para o vírus disponível no mercado. A prioridade é dar esse medicamento para as pessoas que estão iniciando o tratamento ou para aquelas pessoas, aqueles pacientes que tiveram algum tipo de resistência a outros tipos de tratamento. Atualmente no Brasil cerca de 100 mil pessoas convivem com o vírus. Segundo a coordenação de DST, AIDS e hepatites virais, esse é um dos remédios que menos causa efeitos colaterais, o que é ótimo para quem convive com o vírus, porque sabe que esse tipo de tratamento é muito evasivo, tem muito tipo de contraindicação, mas esse segundo o Ministério é um dos mais seguros. Segundo o Ministério da Saúde, esse remédio por ter sido um pouco mais barato, eles conseguiram um preço de cerca de 70% mais barato, então não deve afetar o orçamento do Ministério. Eles conseguiram baixar de 5,10 dólares para 1,50 dólares, então isso não deve afetar o orçamento. Amanda. Obrigada, Tamires, pelas informações. Então que bom, né, que é um novo tratamento, é considerado um dos melhores do mundo, vai estar colocando, sendo em prática aqui, testado no Brasil a partir do ano que vem. Boa noite para você, Tamires. E ainda falando de saúde, quem está com a carteirinha de vacinação ou algum exame médico atrasado pode aproveitar essa semana para atualizar. Em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado no próximo sábado, a Universidade Aberta da Terceira Idade está realizando diversas ações para a saúde e bem-estar não só dos idosos, mas também de toda a população. A boa saúde está diretamente ligada à prática de atividades físicas. Por isso, o dia dessa turma começa assim, movimentando o corpo. E aí melhora tudo, o estresse vai embora, a ansiedade vai embora, a gente dorme melhor, não é? A gente anda melhor, raciocina melhor, inclusive a atividade só tem benefício. Depois da ginástica, vacinação. Até quinta-feira, quem for ao Nath, no Santo Antônio, vai poder se imunizar gratuitamente contra a hepatite B, tétano, febre amarela e outros vírus combatidos pela vacina tríplice. Marta aproveitou a oportunidade para atualizar o cartão de saúde. Aqui a moça, que é enfermeira, conferiu todas as minhas vacinas desde 2004 e ela registrou agora em um só cartão, para não carregar tanta coisa. Eu cuido muito da minha saúde. Tenho que me ajude e tenho também a possibilidade de poder viajar com muita tranquilidade, porque sei que estou protegida. Homens e mulheres também podem fazer exames específicos até sexta-feira. Nós oferecemos ultrassonografia da mama, ultrassonografia abdominal para idosos, homens e mulheres, os homens para ver a próstata, a mulher para ver o útero e para proteger, prevenindo o câncer de mama. Fazemos vacinação, fazemos palestras educativas e nós atendemos não somente os 2.500 idosos que são alunos da UNAT, como também toda a população periférica aqui do Santo Antônio. Olha, nas unidades habitacionais do Prozamin, também está ocorrendo uma programação especial para os idosos. Esses idosos são moradores do Parque Residencial do Cajual, do bairro Santa Luzia, Zona Sul, uma das nove unidades habitacionais do Prozamin. Eles e os moradores de outros parques estão participando esta semana de uma série de atividades. A programação já é por causa do Dia Internacional do Idoso, que vai ser comemorado no próximo sábado. Então terão atividades diversas, como aulas de zumba, tivemos já visitas a sítios, oficinas de memória, teremos acompanhamento da parte médica, tirar pressão, essas atividades que são feitas em parceria com as secretarias do município e do Estado. Nesta quarta, teve muita dança e o seu antenor aproveitou. Graças a Deus estou bem. Eu acho maravilhoso que você está bem, você chega em casa, maravilhoso, eu acho muito bem para a gente fazer uma física. Já a dona Francisca ficou só na vontade. Problema na minha costela. É, só vim assistir. Para a dona Antônia, o idoso precisa dessas atividades e dessa interação social para viver melhor essa fase da vida. A gente tem que fazer as atividades, porque a gente não tivemos infância, então agora a gente está tendo a oportunidade de estar na terceira idade, contribuir com a ação social das meninas e da gente também. Gente, quanta animação, que alegria e ainda em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, que é festejado no próximo dia 1º de outubro, no sábado, a prefeitura vai realizar uma missa amanhã, quinta-feira, no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças. A celebração começa às 8h30 da manhã com o padre Léo Santos da Silva e terá ainda a participação do cantor Cleomar Guerreiro. E você já ouviu falar em dry needling? O nome é difícil, mas a técnica, pelo menos para os pacientes, é bem simples e indolor. Estamos falando de um tipo de fisioterapia com agulhas, capaz de diminuir dores severas, muitas vezes já na primeira sessão. Quem é a bailarina profissional? Passa muitas horas dando aulas e, como se exercita bastante, costuma sofrer com dores musculares. Ela chegou no consultório pela primeira vez, se queixando de dificuldades para movimentar o pescoço. Em poucos minutos, o problema foi resolvido. Foi um alívio. Assim que foi aplicada a técnica, senti uma melhora das tensões musculares, onde tinha os nódulos de tensões musculares. Melhorou assim maravilhosamente. Super recomendo, principalmente para quem trabalha muito fazendo exercício físico. Ao contrário do que você aí de casa pode estar pensando, a técnica, apesar de utilizar agulhas, é indolor. Se assemelha um pouco a já bastante disseminada acupuntura, mas tem diferenças. Quando a gente trabalha com acupuntura, a gente trabalha em cima de desequilíbrio energético. E aí, esses desequilíbrios energéticos, eles se dão por meio de meridianos. Por exemplo, tem uma alteração no meridiano do coração, pode acontecer algumas disfunções no organismo, que não seja muscular, que pode estar correlacionado com esse desequilíbrio de energia. O dry needling, a gente trabalha com qualquer quadro de dor, e ela também trabalha a cicatrização. Cicatrização de úlcera, cicatrização de uma lesão de tendão, de músculo, entre outras coisas. Fernando explica que o procedimento tem riscos e precisa ser muito bem avaliado. O trabalho começa com o alongamento do principal músculo relacionado ao problema. Depois de apalpar a área, é possível localizar o ponto central da dor. A agulha, então, é aplicada e, 30 segundos depois, retirada. Esse procedimento pode ser repetido em outros pontos ou no mesmo, por um período de tempo maior. Três sessões costumam ser suficientes. Como a melhora é muito rápida, pode parecer mágica. Mas Fernando lembra que, para ter realmente sucesso, o paciente precisa eliminar as causas da disfunção muscular. Eu tenho relatos de pacientes que tinham dor há 10 anos e, há 10 anos, foi corrigida em 3 minutos. Era um paciente de média resposta, no qual, em 3 minutos, eu consegui reverter o problema. Uma vez revertido o problema, é como eu disse para vocês, a técnica já não precisa ser mais aplicada. Eu vou ter que fazer o quê? Agora, o reequilíbrio do músculo. Então, eu vou ter que fazer uma avaliação do músculo, ver se esse músculo está encurtado, que é uma das situações que a disfunção leva no músculo. Uma vez encurtado, eu vou ter que organizar esse músculo com alongamento e, depois, fortalecer dentro de um predomínio metabólico correspondente com o dia a dia dele. Olha só que legal, mais uma ferramenta para aliviar as temidas e comuns dores musculares. E, como falou o professor, o tratamento também é eficaz no combate a inflamações e no processo de cicatrização de ferimentos e cirurgias. O nome é Dry Needling. Não esqueça. E tem material exclusivo para a Crítica Play. A repórter Natália Freire ficou curiosa e também resolveu experimentar o tratamento. O resultado você confere já já pela internet. Abrir um negócio próprio nem sempre é uma tarefa fácil. Muita gente acaba vendo o sonho se tornar um grande prejuízo. Mas, segundo especialistas em pequenos negócios, para que tudo dê certo, é preciso controlar as despesas. O objetivo é bem simples. Não gastar mais do que se lucra. O Giovanni abriu essa estamparia há oito anos. No começo, era apenas uma máquina. E a produção se resumia a uma média de dez camisas por dia. O negócio foi crescendo e se profissionalizando. Hoje já são quase cem camisas dia. Até agora, tudo certo. Mas ele já passou por momentos difíceis. A gente bateu muita cabeça no começo, logo nos primeiros meses. Nós fizemos uma pesquisa de mercado. Ficamos bem atentos naquilo que a gente podia acertar e errar. É a organização que acaba fazendo com que o negócio dê lucro. E ele não usa nenhuma super tecnologia, não. O controle está todo nesse caderninho. Tudo que entra e sai da empresa está anotado. Isso ajudou aqui, a gente fazendo o que a gente podia gastar, o que a gente podia comprar. E essas anotações, seja no papel ou no computador, precisam incluir todos os gastos. Com isso, ele vai ter o fluxo de caixa dele, porque ele vai verificar quanto está entrando de dinheiro no caixa, quanto está saindo de dinheiro do caixa. E no final do período, que ele pode fazer isso diariamente, mensalmente ou até semanalmente, ele vai ver se ele tem um saldo positivo. Se tiver um saldo positivo, ele pode verificar se ele pode fazer um novo investimento para melhorar o negócio dele. Se for um saldo negativo, despesa maior do que receita, ele tem que verificar em que parte da empresa ele pode estar melhorando, tomando as decisões para que ele volte a ter um saldo positivo no seu caixa. Há um ano e três meses, a Michelle e a Ingrid criaram uma empresa de palha italiana, um tipo de doce. Mas até completar um ano, elas tiveram muita dor de cabeça. O conhecimento que a gente tinha, para algumas coisas eram super importantes. Mas para outras, a gente deixava a desejar. Então, a gente teve prejuízo, ficamos tristes, né? Ver o produto ali sem poder fazer nada. No caso dela, se não for tudo muito bem estudado e organizado, as palhas acabam passando do prazo e vão para o lixo. Aí é prejuízo. Aos poucos, a gente quer investir para ter funcionários e tudo mais, mas para isso a gente precisa, digamos assim, firmar essa base, né? Ter esse controle de fato, porque como a gente trabalha com consignação, a gente precisa ter esse controle bem certinho, né? Para que a gente não tenha perdas lá na frente, que o nosso lucro não seja diminuído por conta disso. A melhora na vida financeira da empresa só aconteceu depois que elas procuraram ajuda com profissionais especializados. O principal problema está relacionado a dinheiro, né? A gestão financeira. Porque muitas vezes os empreendedores, eles acabam misturando o dinheiro da empresa com o próprio dinheiro. Então, eu costumo dizer que as finanças, o planejamento financeiro, ele é o coração da empresa. Não adianta você ter uma boa ideia de negócio, não adianta você ter muitos clientes, não adianta você ter um bom produto, se você não souber planejar as suas finanças. Hoje, as duas já estão pensando em expandir a produção. Por isso, a Ingrid deixou o emprego para se dedicar somente à empresa, que ainda é pequena, mas que só tem a crescer. A gente pode dizer que quando tem vontade, a gente consegue, né? Boa sorte para as meninas. E olha só, apesar da crise financeira, alguns lojistas do centro da cidade estão bem animados. A expectativa é de boas vendas para o Dia das Crianças. Eles apostam nas variedades e promoções para atrair os clientes. Opções de brinquedo não faltam nessa loja do centro da capital. A Sofia, de sete anos, de tão encantada, ficou cheia de dúvidas. Tem tanta coisa que eu nem sei o que escolher. Bonecas, carrinhos, dinossauros, bolas e uma variedade de personagens e quadrinhos. Mas e os preços, Dona Maria? Está razoável. Para a classe média, a gente ainda pode se dar um presentezinho para um neto, um bisneto. Ainda dá para dar. E quando a loja oferece promoções, melhor ainda. Que aí a gente põe a opção para que ele possa escolher conforme a sua condição, né? E fica melhor, as nossas vendas melhoram. Esse movimento todo tem agradado em muitos comerciantes. A estimativa é de faturamento alto, um pouco maior em relação ao ano passado. Nós acreditamos, pelos números que vêm acontecendo, que vai ter um aumento, acredito, até que uns 10%. A expectativa é a melhor possível, né? Estamos esperando para que o ano, esse ano, não só termine bem, né? Como comércio, pé direito, do ano que vem, melhor ainda. É uma demonstração de que a felicidade das crianças não tem preço. Eu adoro ver o sorriso dos meus netos. Então não tem coisa melhor do que você ver uma criança recebendo um brinquedo ou um alimento. Tá aí, criança gosta mesmo é de brinquedo, apesar das pesquisas estarem apontando aí que o vestuário é a preferência dos pais, como a gente já mostrou aqui numa crítica na TV. E olha só, a gente volta agora com novas imagens do CIOPES para ver o fluxo de veículos pela cidade. A gente está nesse momento vendo imagens da avenida Efigênio Sales, no cruzamento com Humberto Calderaro Filho. A via da direita segue em direção à rotatória do Coroado e a da esquerda no sentido Dom Pedro. O fluxo de veículos nesse momento é muito bom. A gente vê o trânsito bom agora à noite, né, Efigênio Sales, nos dois sentidos, sem nenhum congestionamento. E daqui a pouco tem as notícias do Barezão. Hoje tem mais uma rodada. Faixe e Nacional entram em campo na briga pela liderança. E a gente volta já já.